Guarda aí na caixinha, tá? Vai lá, vamos colocar a Coca-Cola e ver se ela ficou alcalina. Ficou para a Coca-Cola? Existe isso? Água pura e alcalina a partir da Coca-Cola? Papai, tá pingando alguma coisa aí. Que que é isso, hein? Pô, transparente tá saindo, né? Na pausa, na pausa. Então é o seguinte, ó. Não só estamos filtrando Coca-Cola, tá? Mas muito mais do que isso. É filtrar a Coca-Cola e elevar o pH da água. Olha isso. Que que é isso, rapaz? Eu quero cadastrar agora. Olha isso. pH de 9,5, de 3 para 9,5. De um cancerígeno para a água mais clara que o planeta pode proporcionar.